A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. O programa que se propõe a trazer o esclarecimento acerca dessa ferramenta bendita que é a mediunidade. Esse recurso natural de que Deus oferece-nos como oportunidade de retificação, de reabilitação das nossas vidas perante nós mesmos. É a comunicabilidade natural com a potência desse elemento que é o espírito, fazendo-nos então, assim, com entendimento alargado para os horizontes da vida de espírito, que é um treinamento. Mas como será que ocorre essa conexão? De que meios os espíritos se utilizam para realizar a comunicabilidade mediúnica? Então vamos conhecer mais uma vez um pouco dessa doutrina, meu caro ouvinte, com o quadro, novo de esclarecimento para você. Esclarecendo o conceito. Meu caro ouvinte, você sabe o que é a glândula pineal ou epífise neural? O seu papel é regular ciclos vitais, como sono, e controlar atividades sexuais e reprodutoras. Contudo, alguns pesquisadores defendem o fato de que está ligada à manifestação mediúnica. A tese é de que a glândula também é um órgão sensorial, capaz de captar ondas do espectro magnético e interferências espirituais. Traduzindo-as em estímulos neuroquímicos para o corpo humano. O complexo pineal, que inclui áreas adjacentes à glândula, de acordo com essa corrente de pensamento, é capaz de captar as ditas informações astrofísicas. Os Eitzbergers, elementos do ambiente que ajudam a regular o nosso relógio biológico. Para provar essa visão, o neuropsiquiatra Sérgio Felipe de Oliveira, realizou uma série de tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas com o objetivo de investigar a relação da epífise neural com manifestações mediúnicas. Os exames mostraram que os médiums analisados apresentavam mais cristais de apatita, que é um mineral do sistema biológico, nessa glândula, e que fazia com que estabelecessem as comunicações. Além disso, no momento em que diziam se comunicar com espíritos, foi identificado um aumento do fluxo sanguíneo na região da pineal. Estamos abordando, meu caro ouvinte, o livro Tormentos da Obsessão, o nosso querido companheiro espiritual Manuel Flamengo de Miranda, que pela psicografia de Divaldo Franco, vem nos trazer esse encontro com espíritos desencarnados que estão em reabilitação no sanatório Esperança. Estamos falando da personagem Agenor. Agenor, o nosso irmão, nasceu em um lar feliz, informa o doutor Inácio Ferreira, amparado pela abnegação materna, que não soube valorizar desde os verdes anos da existência física. Então, quantas vezes nós vemos casos de mães desveladas assistindo aos filhinhos renascentes, que os veem como anjos e os recebem no regaço materno, no colo do peito, realizando todos os sacrifícios necessários para estabelecer novos rumos para aquele espírito, agora na nova roupagem física. Mas o nosso Agenor, como informa o doutor Inácio Ferreira, não soube valorizar a sua cooperação, a cooperação materna. Convidado ao estudo do evangelho no lar, realizado pela mãezinha, excusava-se, renitente e ingrato. Reencarnara-se, como é normal, para recuperar-se de graves delitos, e o espiritismo deveria ser a diretriz de segurança para caminhar com acerto, produzindo no bem e recuperando-se do erro que jazia nele próprio. Embora a insistência da genitora, pouco assimilou-o das lições espíritas cristãs. Logo lhe foi possível, entregou-se aos disparates sexuais, enveredando-o pelas drogas de consumo fácil. Nos intervalos, quando despertava dos estados de alucinação, encontrava a mãezinha vigilante a convidá-lo à mudança de comportamento, sem que os resultados se fizessem eficazes. Nesse comenos, adveio a desencarnação da senhora, crucificada no sofrimento que ele lhe impunha, e logo se recuperando no além, compreendeu que somente o tempo seria o grande educador do filho rebelde. Os anos sucederam-se, multiplicando desequilíbrios no paciente, que mergulhou em prostração e distúrbio de melancolia, em depressão, mas consumindo drogas, até que inspirado pelos espíritos perversos, com os quais convivia mentalmente, desertou do corpo através de uma super dose. Pode-se imaginar a dor materna, mas submissa aos desígnios de Deus e conhecedora das leis que regem a vida, ao invés de censurar ou esquecer o filho, empenhou-se em prosseguir auxiliando-o, conseguindo ampará-lo, além da morte, com a sua posterior transferência para o sanatório esperança. Os momentos de calma que foram observados já são resultado de induções abençoadas da genitora, que o tranquilizam por breves momentos e que se irão ampliando até que sejam conseguidos mais significativos reflexos de paz no seu mundo interior desestruturado. Então é assim, meu caro ouvinte, nós reencarnamos, temos um propósito, há um planejamento, mas as sensações nos chamam, as ilusões da matéria imperam porque perdemos o foco, porque não nos enxergamos como espíritos. Mas prossegue a vida além do corpo físico e também o amor e também o desvelo e a fé de espíritos que alcançam os sentimentos mais alargados no campo do bem e nunca desistem de quem nós amamos. Como ninguém consegue desrespeitar as leis da vida sem sofrer as imediatas consequências, uma jovem se lhe afeiçoou apaixonadamente, transformando-se em fardo desagradável. Havendo concebido dele um filho e sendo obrigada a abortá-lo no quarto mês de estação, ao ser desprezada com indiferença, apelou para o suicídio, em que sucumbiu martirizada e desditosa. Despertando em profunda desolação e vigiada por verdugos impenitentes, foi arrebanhada por um dos perversos inspiradores do insensato, que a conduzia ao campo vibratório do desarvorado, ampliando-lhe os tormentos mentais que já o sitiavam interiormente, vencido pela consciência de culpa. Passou a recordar-se da jovem obsessivamente, a ouvi-la na tela mental e a desejá-la como anteriormente, enquanto prosseguia nos desatinos a que se entregava cada vez mais ávido e alucinado. Então o processo obsessivo já ocorreu dentro do mecanismo das leis dos fluidos, de causa e efeito pelos nossos interesses, pelo automatismo dos hábitos realizados, potencializando então esses equívocos, na mente desarvorada de Argenur. Aqui ele está conosco, apesar de todos os lances trajes de sua infeliz existência. Momentos houve no início das experiências, em que procurou auxiliar desinteressadamente a diversas pessoas, quando socorreu como médico, muitos enfermos, pobres, e nesse concurso do bem não ficou desconhecido pelos códigos soberanos. O Senhor continua desejando o desaparecimento do pecado, do erro, do mal, não do pecador, do equivocado, do doente que ficou mal, havendo sempre a bênção para o recomeço. Então veja que a justiça divina é acompanhada de misericórdia. E todo o bem que realizamos, apesar dos nossos equívocos, apesar dos nossos enganos, apesar das nossas condições ainda de crianças espirituais, que optamos pelas sensações e pelas ilusões da vida, anestesiando nossas consciências, tudo o bem que realizarmos será advogado nosso em qualquer parte do universo. Assim ocorreu com Agenor, que foi um médico na terra, e também auxiliou a muitas pessoas, mormente os pobres, e desinteressado das suas perspectivas financeiras, auxiliou-os com o desvelo. Então foi um registro do bem. Todo o bem que nós realizamos serve de recurso restabelecedor. É assim que ocorre conosco, meu caro ouvinte. Estamos nas experiências, estamos nos estímulos para o progresso, e todo o bem que conseguimos realizar será luz na nossa estrada. Mas não saia daí, porque a luz do amor do Cristo, através dessas histórias comoventes para todos nós, esclarecedoras do mundo espiritual, retornará no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando o Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes, retornamos agora para o segundo bloco com a participação do internauta. É o nosso querido irmão Alexandre Mendes, do Centro Espírita Missionários da Caridade, lá de Petrópolis. Um grande abraço para todos os irmãos queridos do coração de Petrópolis. Ele pergunta, Quando ocorre a reunião pública nos diversos centros espíritas, encarnados e desencarnados aprendem com as palestras. No caso do desencarnado, que está ali por vontade própria, podemos dizer que ele está ainda perdido pelas sensações da matéria e ao mesmo tempo buscando auxílio? Lembrando que quando André Luiz foi resgatado para nosso lar, diversas vezes ele quis ver os familiares, mas foi impedido. Então imagino que para o espírito estar solto, entre aspas, andando pela terra, até mesmo em um centro espírita, seja um sinal de que ele está sozinho e não foi ainda resgatado. Muito obrigado, meu caro Alexandre. Primeiro, você colocou sobre a questão de que o espírito, se ele está por vontade própria e foi permitido adentrar a casa espírita, porque assim ocorre. Existe uma limitação vibratória no perímetro espiritual da casa espírita, nas dimensões do mundo espiritual. E aqueles que se encontram predispostos a realizar a reflexão, a reconsiderar, a aceitar a disciplina do local, eles adentram, com todas as suas imperfeições, com todas as suas necessidades, com todas as suas dúvidas. Daí a necessidade de nós, encarnados, mantermos-nos antenados com a espiritualidade para o propósito que a casa espírita como função tem de realizar, de transformação moral de cada um de nós, como consequência de uma transformação real da sociedade para o bem, para melhor. Então é preciso conectarmos-nos com o propósito para que esses irmãos, ao adentrar e serem permitidos, a sua entrada, também sejam auxiliados. No caso do André Luiz, ele não tinha consciência de como encontraria a sua família. E o que ocorreu foi uma oportunidade de ele permanecer o máximo que pôde para aprender o melhor que pôde para se encontrar preparado para encontrar consequências adversas das suas expectativas. Então convido a todos a ler o livro Nosso Lar para conhecer melhor essa história maravilhosa de resgate, de reequilíbrio e de evolução desse espírito. Então se o espírito entra na reunião doutrinária, ele está em condição de absorver alguma coisa. E cabe a cada um de nós também sermos úteis para realizarmos em prece a oportunidade do auxílio. Muito obrigado, meu caro Alexandre. Voltando para o nosso caso do Tormento da Obsessão, vamos ver que Manuel Fluminho de Miranda vem realizando também perguntas sobre o que está acontecendo com o nosso Agenor. Então ele pergunta e de quanto tempo necessitará Agenor para despertá-lo? Porque ele está dentro de um casulo perespiritual que ele mesmo criou para si mesmo, envergonhado, buscando fugir de si mesmo. Como o perispírito é matéria plástica, mentalmente desequilibrado, ele assim procedeu. Resposta de Dr. Inácio Ferreira Não existe pressa no relógio da eternidade. O tempo é dimensão muito especial em nossa comunidade. Apesar de aqui nos encontrarmos sobre as vibrações e o magnetismo do Sol. Nesse caso, muitos fatores estão no acontecimento em si mesmo, aguardando solução adequada. Então o tempo é sim, meu caro ouvinte, o grande fator de recuperação para todos nós. Mas não há pressa, porque o importante é a estrutura de convicção e segurança pessoal adquirida pelo equilíbrio na busca da crença da verdade com Jesus. O certo é que, estando amparado em nosso pavilhão, isso já lhe constitui uma bênção de reconforto e de esperança após os longos anos de martírio em região particular, para onde foi empurrado pelos seus algozes e comparsas espirituais. Manuel Fluminho de Miranda alongou os olhos pelo ambiente repleto de leitos ocupados e sentiu-se estremecer de preocupação em relação a si mesmo, bem como a todos aqueles que deambulam anestesiados pela ilusão, mantendo-se longe dos compromissos espirituais, ou mesmo quando tomam contato com as lições de vida eterna em quaisquer que sejam as doutrinas religiosas do planeta. E ao invés de adaptar o comportamento às suas diretrizes moralizadoras, submetem-nas ao seu talante, continuando irresponsáveis e fingindo-se autossuficientes. Havia muito que aprender. Toda uma existência carnal, realmente, nada significa para o espírito que deve crescer no rumo do infinito. ampliando a capacidade de entendimento da realidade. Após visitarmos com brevidade outros pacientes necessitados do Divino Amparo, porém socorrido pela caridade cristã incessante, dirigimos-nos à enfermaria de Ambrósio, que deveria experimentar nova terapia para o despertamento. Mas esse será um outro capítulo que iremos abordar, meu caro ouvinte, porque chegou o momento de falarmos ao seu coração. Mensagem ao coração do livro Espírito da Verdade Psicografia de Francisco Cândido Xavier Espíritos Diversos Decálogo para Médiuns Primeiro, Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Segundo, trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruge e destrói. Terceiro, não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Quarto, não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como sejam os fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem não tem preço na terra. Quinto, não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para tarefas mais altas. Sexto, não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originariamente de Deus. Sétimo, estuda sempre. À luz do conhecimento, armar-te ao Espírito contra as armadilhas da ignorância. Oitavo, não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. Nono, desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser. E ainda mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto e guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Décimo, não temas perseguidores. lembra-te da humildade do Cristo e recorda que ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz com suor e lágrimas o divino poema da eterna ressurreição. André Luiz, meu caro ouvinte, diretamente para os nossos corações, lembrando da tarefa do bem, do exemplo maior de Jesus em nossas vidas, esse exemplo vivo para cada um de nós, filho do homem, porque é o melhor exemplo na terra que temos de perfeição, filho de Deus, porque é Espírito puro, Espírito qualificado para nos libertar de todo o mal. Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo alcance o seu coração, alcance o seu lar e permaneça conosco hoje e para todos sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.